Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora. Olá, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora, que é o telejornal que traz as notícias da nossa cidade, da nossa querida Três Lagoas. Fique bem informado e ó, vem comigo. Eu sou Israel Espíndola e agradeço a sua companhia neste horário ao vivo na TVCHD, canal 13.1, ao vivo, cultura FM 106.5, ao vivo, facebook.com.jpnewsms e facebook.com.culturatvc. Meus queridos independentes telespectadores e ouvintes, no Facebook, você comenta, você curte e você compartilha à vontade. Quinta-feira, 7 de setembro, hoje é feriado da Independência do Brasil, certo? Quer a sua participação? 3509-7500. A garganta tá falhando já, hein, diretor? Já começamos bem danado, hein? Garganta falhando, engata terceira pra quarta arranha, aí na quinta com força, mas tudo bem. Vamos que vamos. Você pode participar comigo, tá? Você pode não, gente. Você deve participar aqui comigo, que eu vou ler as suas mensagens, vou pôr aqui o Facebook daqui a pouco também, saber quem está conosco neste feriadão. Quero saber o que você está fazendo de bom aí nesse feriado. De boa? Tomando aquele suquinho? Ah, mas já, né? Ou aquele tererézinho? Não importa. O que eu quero mesmo é a sua participação. E vamos saber, gente, como foi o desfile cívico-militar aqui em Três Lagoas. Quem participa comigo no TVC agora? Ele, quem chega o destaque, o repórter Emerson William. Opa, é o Alfredo? Já tá pronto? Vamos com o Alfredo, então. Alfredo. Olá, Israel. Uma ótima manhã pra você de feriado. Uma ótima manhã de quinta-feira pra todos que nos acompanham. Estamos aqui no Centro Comercial de Três Lagoas, aonde foi palco do desfile cívico do 7 de setembro. E, é claro, aonde muitos traslagoenses estão vindo fazer as compras. Daqui a pouco a gente volta com detalhes de como foi o desfile e também do que abre e o que fecha para aqueles que estão nos assistindo. E quero dar uma passadinha pra fazer as compras. É com você, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco o Alfredo chega, então, trazendo informações do desfile cívico. O que abre e o que fecha no centro. Tem muita gente que tá trabalhando. É, aproveitar e fazer um cascai, né? Fazer um farm e rir. Quem chega agora com o seu destaque é o repórter Emerson William. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o TVC Agora. Eu estou aqui na BR-158 e trago informações pra vocês da Operação Independência, que vai ocorrer neste feriadão prolongado. Combinado, Emerson. Quem chega também com o seu destaque é ela, a repórter Ana Cristina Santos. Quem acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da Loto Fácil da Independência e também da Mega Sena. Prêmio acumulado, Loto Fácil 200 milhões de reais. Daqui a pouquinho eu falo sobre este assunto. O que? 200 milhões de reais. Me dê, papai. Não? Rapaz, eu como adoro participar desses concursos, né? Já estou ali, ó. Já fiz o meu. Você é bobo, rapaz. Deixar ele passar. Cadê o véio aí, Ivair? Com o pedido? Me dê, papai. Você não quer não, Ivair? 200 milhões. Me dê, papai. Vocês não acreditam. Vocês não acreditam. Vocês já ouviram falar de brisadeiro? Taibo. Aham. Brigadeiro de maconha. Que absurdo. Brigadeiro de maconha. Olha que ponto nós chegamos. E sabe onde que foi apreendido? Sabe? Dentro da escola estadual. Daqui a pouco eu vou contar para vocês que escola que é essa. A juventude, em vez de ir para a escola aprender, não. Tá indo lá para... Uai, mas agora eu fiquei confuso. Antigamente o povo fumava maconha. Agora estão comendo maconha, diretor? Que barbaridade. Daqui a pouco tem pulseira de... Hã? É. Comendo brigadeiro de maconha. Meu pai, minha mãe. Que situação, hein? Daqui a pouco também tem notícias de Campo Grande, a capital. Vamos saber aí como foi aí o desfile cívico-militar lá na capital. E claro, promoção. Ô, se tem promoção. Amanhã é dia, hein? Ó, amanhã é dia de duas cestas básicas da promoção. Meu bom vizinho. Amanhã é dia de grana, dinheiro, bufunfa. Grupo RCN, paga o meu boleto. Tudo isso, junta tudo. Muito mais, a partir de agora, no TVC Agora. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Fora para comunicar a vocês que logo, logo, a Verde Fora vai estar de cara nova. Isso mesmo, pessoal. E, além disso, a Verde Fora está com uma queima de estoque e uma grande promoção para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. A Verde Fora está com uma promoção de 20% a 50% de desconto. O que vocês estão esperando? Não é mesmo, Maria Eduarda? Isso mesmo. Então, venham para a Verde Fora. 20% a 50% de desconto. Uma grande queima de estoque. Então, estão esperando o quê? Vem para a Verde Fora. E, Sofia, onde ficou localizada a Verde Fora? Avenida Clodoaldo Garcia, 506, Santos Dumont. Vem aproveitar! Vem para a Verde Fora! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então, você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 3522-0498 ou WhatsApp 99977-2557. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. 3509-7500. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 3-5-0-9-7-5-0-0. Para o RCN. Juntos! A gente faz a diferença. Agora tá na hora. O DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. O DBC agora. Muito bem, senhoras e senhores. Neste exato momento, às 11 horas e 12 minutos desta quinta-feira, 7 de abril, 7 de setembro, 30 graus. E faz neste momento. E o feriado de 7 de setembro será de altas temperaturas, com o céu com muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva para Três Lagoas. Segundo a previsão do tempo emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo, E do Clima, o CENTEC, o feriado, tem até vento gelado. Isso porque há uma frente fria se deslocando pelo estado. Em algumas regiões, inclusive de Mato Grosso do Sul, tem previsão até de tempestade. Mas, por enquanto, aqui em Três Lagoas, está descartada a possibilidade de chuva. Vamos abrir a janela do TVC agora para saber aí. Logo pela manhã, gente, que ventinho gelado. Estava hoje, hein? 6h30 por aí, céu com muitas nuvens, né? Parcialmente nublado. Dava-se a impressão, inclusive, de que iria chover, mas não tem chuva não, viu? Olha aí, então, a nossa querida Três Lagoas, imagem lá da praça, lá, região central de Três Lagoas. Que imagens belíssimas, né? Hoje é o Rosildo Moura, né? Que fez essas belas imagens do nosso tempo, do nosso clima aqui em Três Lagoas. Novamente, volto a falar para vocês desse vento gelado. Por conta de uma frente fria que se desloca por Mato Grosso do Sul. Tem possibilidades de chuva em algumas regiões, tempestades, inclusive. Mas aqui em Três Lagoas está descartada, tá? Inclusive, neste momento, 30 graus. Previsão de chuva bem fraca, apenas para o final de semana, mas isso a gente vai ver amanhã. Por falar, amanhã, o sextou, vamos saber como fica aí o tempo e a temperatura em nossa Três Lagoas. E, claro, nas principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Coloca aqui no painel, já está aqui no painel. Esse desenho indica sol com nuvens, parcialmente nublado, temperatura mínima altíssima, inclusive. 21 graus. Olha aqui, gente. Elerê, hein? Te prepara. Te prepara, meu amigo, porque amanhã o maçarico vai estar ligado. 34 graus é a previsão para sexta-feira, vai esquentar. Em Brasilândia, o mesmo cenário. Céu com sol e nuvens parcialmente nublado. A mínima por lá vai ser de 20 graus e a máxima de 33. Em água clara, né? Opa, volto que estava em água clara ainda. Em água clara, mínima de 21. A máxima também de 34. Sol e nuvens parcialmente nublado, sensação abafada e 34 graus. Agora sim, meu querido, pode virar o painel. É a página do nosso painel. Porque lá em Aparecido Taboado, céu limpo, estável, sol brilhando. Mínimas de 20 graus, máxima de 33. Em Paranaíba, a mesma coisa. Olha, sol, mas em compensação, hein, gente? A mínima registrada já vem com 22 graus. E a máxima, 34 graus. Não tem previsão de chuva. Inocência, céu limpo, sol brilhando. Mínima de 21 graus, máxima de 34 graus. Como eu disse, previsão de tempestade em algumas áreas de Mato Grosso do Sul, principalmente na região sul do nosso estado, por conta de uma frente fria que vem avançando. A gente vai acompanhar, acompanhando os mapas meteorológicos para saber se essa chuva chega ou não em Três Lagoas. Vamos ao vivo agora, direto para as ruas de Três Lagoas, com o repórter Alfredo Neto, que acompanhou o desfile cívico-militar e tem os detalhes para a gente aí. Já acabou o desfile, né, Alfredo? Como é que está essa manhã, o clima aí no centro de Três Lagoas? Alfredo, bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Um excelente feriado para todos. A movimentação continua. Acabou, infelizmente foi rápido hoje o desfile cívico de 7 de setembro, que há anos eram feitos aqui na Avenida Paranaíba, na Rua Paranaíba, e desta vez foi para a Nobe. Hoje, um público um pouco tímido. Centenas de pessoas estavam, mas não como antigamente. Devido, é claro, anos que tivemos aí de ter esse desfile cancelado por conta da pandemia e está voltando timidamente. Hoje, centenas de pessoas, entre adultos, crianças, famílias, empresas e também entidades compareceram para prestigiar e participar. Entre as entidades que participaram, o Exército Brasileiro, a Artilharia, o Pelotão de Artilharia, também o 2º Batalhão da Polícia Militar, a Banda Cristo Redentor, a Banda Cristo Redentor Marcial de Três Lagoas, tão premiada, foi quem deu a festa o som especial. É festa essa que também teve a presença de fanfarras, fanfarra do JOMAP, inclusive os projetos florestinhas da Polícia Militar Ambiental, também o patrulhinha da Polícia Militar, inclusive os bombeiros do amanhã e também os projetos sociais que estão presentes nas escolas, inclusive a Ordem Demolay, que participou. Esse evento foi iniciado com o hasteamento da bandeira, feito pelo prefeito Ângelo Guerreiro, na Praça da Bandeira, a Praça Senador Ramestep, em seguida o desfile iniciado ali no Pátio da Nobe, aonde o prefeito, acompanhado da esposa, a primeira-dama, junto com outras autoridades, prestigiaram o evento. Ele também contou que, por conta desse evento um pouco mais enxuto, ele preferiu fazer ali no local para que todos pudessem ter acesso, já que, por conta do feriado ser um período letivo e muitos dos professores terem ganhado ponto facultativo, não foram requisitados para poder participar com as escolas, mas que no próximo a ideia é fazer um evento um pouco maior com a participação de alunos e escolas, sejam elas municipais e estaduais. Mas, dessa vez, só foi as entidades estaduais e municipais, como a Secretaria de Cultura, Polícia Militar, Civil, Bombeiro e também o Exército Brasileiro, a qual deu o ar da graça para poder fazer aquele desfile cívico que encanta gerações. Dessa vez, um pouco enxuto, mas o próximo o prefeito promete que vai ser um pouco maior, Israel. Pois é, Alfredo, um evento importante, o desfile cívico-militar, que faz-nos remeter à independência do Brasil e ter orgulho da nossa nação e mostrarmos que estamos apaixonados por este Brasil. Não só em épocas de Copa do Mundo, não só em épocas de política, né? Recentemente tivemos um povo aí gritando por todos os lados de ser brasileiro, chegou a hora também de mostrar o amor à nação nos desfile cívico-militar. Mas tudo bem. Ô, Alfredo, daqui a pouco você volta, Alfredo, para a gente falar sobre o comércio aí de Três Lagos. Estou vendo no fundo aqui das suas imagens, tem uma tímida movimentação, né? De carros, alguém aí andando, passeando, aproveitando. Mas daqui a pouco você volta para falar aí das lojas que abriram e das lojas que estão fechadas. Tá bom? Combinado? Fechado. Muito bem. Vai viajar neste feriadão? Tá tudo pronto? Já fez a revisão nos carros? Já viu no carro? Já tá tudo certo? Bom, é então manter cuidados necessários para garantir a segurança na estrada. Serão quatro dias intensos de muito trânsito nas rodovias e as Polícias Rodoviária Federal e a Militar Rodoviária estarão atuando, né? Para evitar acidentes. Confira na reportagem do Emerson William. Os feriados prolongados são momentos utilizados por aqueles que pretendem realizar uma viagem, se divertir com amigos e família, ou ir para algum lugar de descanso, longe da rotina na cidade. Para que as viagens se mantenham seguras tanto na ida quanto na volta, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária realizam a Operação Independência, que tem como principal objetivo evitar acidentes nas estradas. É o que relata o capitão da Polícia Militar Rodoviária de Três Lagoas, Alessandro Vêncio. O objetivo principal dessa operação é a fiscalização de trânsito e a redução de acidentes, né? E também, da parte criminal, coibir qualquer ilícito criminal também. Precisa coibir evitar acidentes de trânsito, né? Por conta de vários acidentes de trânsito com vítimas, principalmente no mês passado, nós estamos com a operação reforçada, né? Com mais de 20 viaturas, 90 policiais envolvidos, visando reduzir acidentes nas rodovias estaduais. Todo cuidado é pouco para quem trafega em grandes rodovias como as BR-158 e 262, que sempre registram acidentes causados pela má condução dos veículos. Como destaca o chefe regional da Polícia Rodoviária Federal, José Torres. São as ultrapassagens indevidas, geralmente 40% das infrações está relacionada com essas autuações nos feriados. E também temos a questão do excesso de velocidade, que geralmente também é visto pelos condutores trafegando aqui nas nossas rodovias aqui na região de Três Lagoas. Como há um aumento do fluxo do veículo, a recomendação é sempre que viaje descansado, obedeça a distância regulamentar de um veículo, ultrapasse com segurança. Aqueles que vão estar indo para os ranchos, né? Se beber, não dirija. Leve um carona ali, alguém que vai estar conduzindo o veículo no retorno. Esperamos que tenhamos aí um feriado com zero de acidentes no trânsito aqui na nossa região. Os condutores que estiverem transportando crianças nos veículos nesse período, devem redobrar os cuidados com a segurança. Há o dispositivo de retenção, a cadeirinha, o assento. Então, os condutores devem estar atentos aí às crianças, né? Para que possam estar seguras utilizando esses equipamentos, que é para garantir a integridade ali daqueles que estão viajando. Os condutores que vão utilizar as rodovias federais e estaduais de Mato Grosso do Sul devem redobrar os cuidados, principalmente nesse feriadão da Independência, que registra um número maior de ocorrências nas estradas. Aqui, por exemplo, na BR-158, que liga norte a sul do Brasil e é utilizada por cidadãos três laguenses para ir aos ranchos, é palco de muitas imprudências. Quem vai trabalhar neste feriado também está atento ao fluxo de veículos nas estradas. Maicon Alves é motorista profissional e passa grande parte do tempo nas estradas. Ele sabe bem que no período de grande fluxo, deve ficar atento para garantir a própria segurança, como a do outro motorista. Os cuidados que nós tomamos aqui é redobrar a atenção em muitas em saídas de rancho, que o pessoal sai muito em bebedeira, né? É manter a segurança na distância de segurança, velocidade dentro do perímetro urbano, respeito à velocidade. Tem muito mais veículo na pista, né? O pessoal sai muito para passear e o transporte pesado não para, né? Estamos aí. Sem o transporte pesado, o Brasil para. Então, enquanto nós estamos trabalhando, tem o pessoal que está se divertindo e nós estamos redobrando essa atenção aí para todos terem o cuidado de chegar nas suas casas aí com segurança. Três Lagoas é polo industrial do estado e cidade divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. No meio do caminho, encontramos o professor Isaías, que aproveitou o feriadão para viajar com os amigos. Ele deixou Piracicaba, onde mora, com destino a Campo Grande. Bom, como a gente vem de viagem muito longa, a gente está tentando parar de três em três horas, tá? Comer alguma coisa, manter todo mundo que está junto com a gente no carro ligado, ficar atento ao GPS, a polícia rodoviária que está sempre aí, e manter sempre a quilometragem certa do carro para não ultrapassar. Às vezes, acontece o acidente. Tem muito caminhão, muita carreta aí, carro. Como o feriado está bastante movimentado, eu acho que a gente tem que tomar esses cuidados aí. No ano passado, neste mesmo período, a Polícia Militar Rodoviária não registrou nenhum acidente nas rodovias estaduais da região de Três Lagoas. Já a PRF registrou um acidente na BR-158 sentido à Brasilândia, além de multas por ultrapassagem indevida. Todo cuidado é pouco, principalmente naquele trecho famoso, velho conhecido nosso, da BR-262, que liga Três Lagoas até Campo Grande. Lembrando que o feriado é para poucos, porque os caminhoneiros continuam trabalhando, ou seja, se você vai pegar a estrada, fique atento a esse trecho, porque é o trecho que onde acontece a maior incidência de acidentes, e a gente sabe que aumentou ainda mais o fluxo de veículos, infelizmente. Ontem, inclusive, falávamos da conversação dos deputados, da conversação do governador sobre melhorias das rodovias estaduais e federal, menos a BR-262, que também é federal. Nós continuamos aqui com essa bandeira levantada para saber até quando, não é mesmo? Três Lagoas a Campo Grande está difícil de se transitar pela BR-262. E por falar em Campo Grande, vamos para lá agora nos estúdios da CBN. Nos estúdios, não. Hoje, estamos nas ruas de Campo Grande. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é a Avenida Afonso Pena, onde estão os repórteres Gerson Wassoff e a Duda Schindler. É isso mesmo, não é? Bom dia, Gerson. Bom dia, Israel. Bom dia para todos aí, de vez do atroz. O tradicional, de esfim, 7 de setembro, foi um sucesso aqui na capital. Começou um pouquinho atrasado, era para começar às oito, começou às nove horas da manhã. E aí teve aí, ao longo de duas horas de duração, mais ou menos, tá? Onde desfilaram aí quatro pessoas. Fui em alunos de escolas municipais e estatuais. E também, hoje, os pais, 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 os pais passaram perto de pessoas por aqui. Foi realmente muito legal. Vocês estão conferindo aí algumas imagens. Passaram por aqui hoje carros da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, também dos bombeiros, da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, Defesa Civil. Passaram aqui diversas viaturas, que foi o ponto alto do desfile. Então, ao final do desfile teve ali todas as viaturas passando, essas viaturas que a galera gosta de ver. Viaturas aí de combate do Exército, da Polícia Militar, viaturas de transporte, viaturas de auxílio médico, viaturas históricas da Polícia Militar e também da Polícia Civil, veículos utilizados também na Polícia Rodoviária e também na Polícia Militar Ambiental. Por agora, como vocês podem ver, os militares já estão saindo, já está tudo sendo desmontado por aqui. Eu estou nesse momento ao lado da Avenida Fonso Pena, na esquina da Rua 13 de Maio, onde foi realizado o desfile de 7 de setembro. Então, já está tudo sendo desmontado por aqui. Ao final do desfile também tivemos uma entrevista coletiva com o governador do estado, Eduardo Ríbel, onde ele deu mais detalhes, falou que o desfile foi um sucesso, falou sobre a importância de manter essa tradição aqui em Campo Grande e em todo o estado. Mas todos esses detalhes vão estar disponíveis para vocês, claro, no nosso portal RCN67. Muito bem, seu Gerson Wassoff, muito obrigado pela sua participação. Bom descanso para vocês aí em Campo Grande. Na verdade, vai ter que editar todo esse material, subir para o site, para o portal, deixar prontos os boletins para a CBN, mas depois vai descansar, tá bom? Amanhã a gente se fala, seu Gerson Wassoff. Vocês viram aí as imagens, né? É claro que a proporção lá de Campo Grande é muito diferente da nossa. Lá tem o Comando Militar do Oeste e todas as unidades do Exército Brasileiro. Tem o Comando Militar da Polícia Militar, Comando da Polícia Militar com todas as suas unidades. A tropa de choque, vocês viram. Tem o Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, a Cavalaria, a Polícia Militar Ambiental, enfim, sem falar também nas escolas que participaram. Muito bem, 11 horas e 30 minutos, a gente continua por aqui? Não, seu Israel. Vamos para as ruas de Três Lagoas, onde está o Alfredo Neto, para falar aí. Movimentação tímida, né? Mas tem gente aí passeando, transitando na área central da nossa querida Três Lagoas. Ô Alfredo, como é que está a situação do comércio aí? Muitas lojas abriram ou não? Olá, Israel. Sim, bastante lojas abriram. Agora a gente vê uma movimentação um pouco mais tímida, que já está a beiranda aí o horário do almoço. Então muitos ainda não sabem até que hora o comércio vai aberto. Outras pessoas vieram assim que acabou o desfile. Então tivemos um grande fluxo assim que foi encerrado o desfile cívico. Mas com o passar da hora, poucas pessoas vão permanecendo. A gente vê bastante maridão carregando sacola, as patroas ditando o ritmo aonde ir visitar e comprar. Com o nosso cinegrafista Rosildo Moura, pode mostrar para você. Em um pedaço aqui da Paranaíba, a gente tem algumas lojas fechadas, outras abertas e um fluxo mais tranquilo. Já no outro ponto da rua Paranaíba, a gente tem mais lojas abertas e um fluxo um pouco maior. De vez em quando dá uma aumentada, depois diminui. Mas a gente vê que depois daquele grande movimento, o movimento vai caindo. Eu conversei com uma gerente de loja, Isael, e ela falou um pouquinho sobre o horário de atendimento nesse dia especial. Vamos ouvir o que essa gerente contou para nós. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Então, decidimos abrir no feriado pelo fluxo que é ter aqui no centro. E hoje estamos abertos desde as 8h30 e vamos até a 1h30. Até 1h30, para quem ainda deseja vir, dá tempo, há vontade para poder comprar, fazer a sua negociação. E é claro, algumas lojas permanecem fechadas, outras abertas. As lojas que preferiram abrir no dia de hoje, precisou fazer uma conversa, uma autorização especial do Sindicato do Comércio, devido ser um feriado nacional. Mas para quem vir aqui no centro, terá bastante lojas, seja aquelas lojas grandes, de grandes marcas ou lojas locais. Tem lojas para todos os gostos, para você comprar ou você fazer a troca, devolução de algum produto. E a gente continua aqui, Israel, aproveitando, vendo a movimentação e vendo como está o clima do comércio. E a gente volta com mais informações assim que for necessário, Israel. Tá certo, Alfredo Neto, obrigado. Daqui a pouco você volta, inclusive, meu amigo, para falar do setor policial. Eu quero saber essa história, rapaz, do brigadeiro de maconha. Êêêê! Pode tirar o Alfredo aqui, diretor? Que coisa, hein? Deixa o Alfredo tomar uma água, se restabelecer. Ele está lá no centro de Três Lagos. Daqui a pouco ele volta para falar aí do tal do brigadeiro de maconha. Já ouviu falar? Que barbaridade! Que absurdo! Que absurdo! Está participando comigo? Não? Não acredito! Facebook.com barra jpnewsms, facebook.com barra cultura tvc, whatsapp 3509-7500. Olha aqui! Eu sabia que tinha gente! Lá no Cultura FM, a Sueli Fernandes está comigo. Beijo, Sueli! O Davi Rodrigues também, sempre batendo ponto aqui conosco. Muito obrigado, Davi, pela participação lá no Cultura. No JP News, o meu amigo Edis Carlos. Bom dia! Tenho um feliz feriado para toda a equipe do RCN. Grande Edinho! Obrigado! E o Floresvaldo Quirino também, desejando um ótimo dia. Participe você também. Vai lá! Corre lá no Facebook. Comenta o bairro de onde você está nos acompanhando. Tá bom? Estou aguardando a sua mensagem. Tomar uma água. No próximo bloco, a gente vai falar aí muito mais. Tem muito mais informação aqui no TVC Agora. Vamos saber aí a movimentação dos três lagoenses, né? Neste feriadão. Estava lá na Lagoa, tomando aquele Terezinho? Estava fazendo a sua caminhada? E vamos saber também do prêmio milionário que a Loto Fácil vai sortear neste final de semana. 200 milhões de reais, seu Ivaí. 200 milhões de reais. Que coisa! Me dê, papai! Rapidinho eu volto com mais informações. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Para participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada. Multisoldas. Gula, Espetos e Caldos. Elétrica 3. Posto Nikkei. Chocoplast. Algás. Paiva. Rações veterinárias. Arruma K. ASC Materiais de Construção. Gingim Culinária Asiática. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No RCN, junto a gente faz a diferença. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Pra ficar bem informado. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pra participar das nossas promoções. Pra concorrer a muitos prêmios. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. No RCN, junto a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias pra pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas. Sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento. 35220498. Ou o WhatsApp 999772557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto. Acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto. Eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás. E eu vou marcar e vou visitar. E vão visitar. Muito obrigado mesmo. Obrigado. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi-Kankit, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. De volta com o TVC Agora, lembrando sempre que você pode fazer parte do TVC Agora junto comigo, mandando a sua mensagem no Facebook e também no WhatsApp, tá bom? Estou esperando lá a sua mensagem. Já diz aí o bairro que você está nos acompanhando. Mande a mensagem, manda a foto da galera aí reunida aí dentro de casa, aí curtindo este feriadão no nosso WhatsApp para a gente publicar aqui e falar com vocês, tá bom? Grande beijo e obrigado pela audiência. Vamos falar de dinheiro? 200 milhões, tá bom para você? É a movimentação da Casa... Ah, todo mundo quer, né? A movimentação na Casa Lotérias de Três Lagos tem sido intensa, devido ao prêmio da Loto Fácil de Independência e da Mega Sena. Rapaz, eu esqueci de fazer da Mega. Fiz a Loto Fácil, não fiz a Mega. Oh, meu Deus do céu. Veja na reportagem da Ana Cristina Santos. Já pensou em ganhar 200 milhões de reais? Pois é, esse é o valor do prêmio da Loto Fácil da Independência. O sorteio será neste sábado. E a Mega Sena também está com prêmio acumulado e vai pagar mais de 85 milhões de reais. Olha só, Ana, para esse final de semana a gente vai ter mais de 350 milhões em prêmios. A Loto Fácil está acumulada e a Loto Fácil está acumulada em 200 milhões e alguém vai levar esse prêmio, porque ela não acumula, alguém tem que ganhar. Se ela não sair no 15 pontos, ela tem que sair no 14, no 13, no 12 ou no 11. Alguém vai levar esse dinheiro. E a Mega Sena também acumulou para sábado. Os apostadores agora da Mega Sena, ela é três vezes por semana, ela vai correr só no sábado. Então vai ter tempo para fazer tua aposta com tranquilidade, para escolher os números e para jogar. 85 milhões. E também tem a mais milionária. Se ela acumular, são mais de 71 milhões em prêmios. Só esses três jogos passam de 350 milhões. Apesar de ser a Loto Fácil da Independência, o prêmio não é sorteado no dia. Porque todo mundo confunde, porque a Loto Fácil da Independência, todo mundo já liga com a data. Só que não. Você vai ter mais dois dias para apostar. Você pode apostar na sexta e no sábado. E aí a gente tem um atendimento diferenciado no sábado. Aqui na lotérica, um, a gente vai até as 14 horas. E na lotérica, dois, até as 13 horas. Qual que são os valores hoje para as apostas? Olha só, a Loto Fácil, você começa apostando com 3 reais no jogo de 15 dezenas. Com 16 dezenas, 48. Com 17, 408. E assim sucessivamente. O máximo que você pode jogar são 20 números. Custa 47 mil reais esse jogo. E não existe uma fórmula mágica para acertar nas loterias. Mas o dono desta casa lotérica dá algumas dicas. A dica que eu sempre dou é o seguinte. Que as pessoas escolham o jogo com mais números. Claro que ela sai também com 15. Mas quando você faz com 16, com 17, com 18, com 19, você tem mais chance. Você está aumentando a sua probabilidade de levar o prêmio. Então, quanto mais número você jogar, tanto na Mega, na Quina, em todos os jogos, maior é a chance de você levar o prêmio. Então, sempre que a gente fala assim, dá um estudozinho, dá uma olhada nos números, vê como é que está. E aí escolha seus números. E na Loto Fácil também tem uma dica que eu vou dar. Faça também sempre algum jogo. Vai lá jogar 10 joguinhos lá de 3 reais, 30 reais. Faça 2, surpresinha, marque lá 8 e 2 você deixa para ser surpresinha. O que é a surpresinha? A máquina vai emitir o jogo para você. É muito bacana essa forma da Loto Fácil. É uma boa dica que eu ia te dar para vocês. Muitos apostadores preferem tentar a sorte através dos bolões, pois acreditam que tem mais chances de ganhar. Os dois, a probabilidade tem igual. Mas aqui que eu falei, conforme você pode fazer uma aposta individual, você pode apostar com 15, com 16, com 17. E no bolão, a gente faz sempre o que? O bolão com mais dezenas. Por quê? Para melhorar a nossa chance de pegar um prêmio. Então, o bolão é uma dica legal. Mas também, se você tem o teu joguinho que você está seguindo, pode trazer ele e fazer também. Quem sabe, né? Está lá no bolso, já está na mão e vai deixar de fazer e depois tem um prêmio lá. E aí, como é que faz? Diferente da Mega Sena, a Loto Fácil não acumula. E os 200 milhões de reais, segundo o dono desta lotérica, devem ser rateados diante da quantidade de apostas. Não tem dúvida. 200 milhões, né? Se você dividir isso, vamos supor que dê 10, 12 ganhadores, né? A Loto Fácil, ela divide bastante. Isso eu acho muito bacana na Loto Fácil. Esses 200 milhões devem ser divididos para várias pessoas. Não vai ter um só ganhador, porque a cada 3 milhões e meio, há uma probabilidade de levar o prêmio. Então, você imagina que é o Brasil inteiro que está jogando. Quantos milhões de pessoas não jogou? Então, ele vai ter mais ganhador, com certeza. Não vai ter um ganhador. Eu acho muito difícil ter um ganhador só, que é muito raro, principalmente nessa aposta de sábado, que a Loto Fácil é independente. Pode ter? Pode. Mas é muito difícil. Eu acredito que vai ter mais ganhadores nela, com certeza. Devido aos prêmios que estão com valores que são de encher os olhos, como o da Loto Fácil e também da Mega Sena, as casas lotéricas de Três Lagoas estão lotadas. São os Três Lagoenses querendo ganhar esse prêmio e, quem sabe, ter a chance de ser um milionário. É o caso do aposentado Amaury Roberto Andrade, que já garantiu a sua fezinha. É um jeito, né? Quem sabe. Fazer uma fezinha, né? Faz quantos jogos? Não, eu faço só um, de cada vez. Se tiver que ficar milionário? É com um mesmo. E tem gente que faz cálculos e mais cálculos para tentar acertar os números das loterias. É o caso do seu José Silva de Souza Melo, que ainda vai fazer o jogo, mas já foi até a lotérica para conferir os últimos resultados, para fazer as contas. Isso, aí eu pego o último número do solteiro para estudar os dez números que ficou anterior, que eles vão sortear um tanto, uns sete números e deixar três. Eu vou tentar jogar dez números errado, acertar os que eles não sortearam e ficar com os quinze. Tá quebrando a cabeça, vai fazer os cálculos para ver se dá... Isso mesmo, aí é o trabalho que a gente tem que fazer, né? E vamos ver o que dá. Boa sorte. Obrigado. O dono desta lotérica é outro que faz questão de estudar os números. Para você ter ideia, eu fiz um jogo aqui com dezenove dezenas, ficou seis números fora. Eu fiz um jogo super diferente com dezenove dezenas. Eu fiz um estudo totalmente diferente. Por quê? Para buscar um prêmio. E esse jogo eu levei quase cinco dias para fazer o estudo dele. Claro que não foi o dia inteiro, foi lá duas horas por dia, três horas por dia. Mas eu levei quase cinco dias para chegar no jogo, que eu achei que era o ideal. Por quê? Porque eu estou fazendo ele com estudo, com fórmula, com fechamento. E aí a coisa fica mais difícil. E tem um monte de gente que faz isso. Tem muitos clientes que é estudioso de jogos. E eu gosto também de mexer com números. Então a gente faz um joguinho com muito carinho. A maioria dos nossos jogos são jogos feitos com estudo. E geralmente tem lá uma ou duas surpresinhas. Estou aqui anotando aqui as minhas dicas. Porque eu vou refazer os meus jogos. Quantos números... Você já participou do Bolão, diretor? Não. É? Vou fazer aqui um jogo. Quer entrar aqui comigo no meu jogo? Vou colocar a data de nascimento. Data de nascimento da patroa. Data de nascimento da... Não! Não! Ó, lembrando que sábado ainda dá tempo de você fazer a sua aposta. Tá bom? Mas você viu aí o proprietário dizendo que as lotérias têm um horário especial. Funciona uma, funciona até as 13 e a outra até as 14 horas. Você também pode fazer a aposta pelo aplicativo da própria loteria, da Caixa Econômica Federal. Ou no site da Caixa Econômica Federal. Boa sorte! E se você ganhar, quem sabe quer dar um presente pra esse repórter, né? Tá aqui sempre, te agradando. Combinado? Se você ganhar, você me avisa. Vamos falar de coisa boa, falar de economia. É feriado, tá fechado. Mas ó, já deixa anotado porque amanhã, Mundo das Tintas estará aberta com mais de 2 mil cores pra sala, pra cozinha, pra área externa, pro piso. Mundo das Cores tem a tinta de qualidade, as melhores marcas, e sim, os melhores preços. Mundo das Tintas, Avenida Rosário Congro, 2543, lá no Jardim Primaveril. Rodo o VT. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 3522-0498 ou WhatsApp 99977-2557. Mundo das Tintas, Avenida Rosário Congro, 2543, certo? Muito bem. Ó, sabadão, isso mesmo, sábado, dia 9 de setembro. Gente, um evento muito, mas muito mesmo bacana, um evento esportivo. Neste sábado, o Três Lagoas será sede do Campeonato Nacional de Karatê. É o quarto Open Nacional de Karatê, Paulo Muniz. E eu conversei com o Sensei Izanon, que está organizando tudo isso junto com a Sejuvel. Confira. As preparações que a gente está tendo aqui dentro da cidade, né, está sendo muito bom, né? Nós estamos recebendo o apoio, assim, da Sejuvel, da Secretaria de Esporte da Juventude, né, de lazer. E também de alguns patrocinadores do município. A gente só tem que agradecer. E a gente está bastante esperançoso, assim, que venham atletas de várias regiões de estados diferentes, né? E também a parte da arbitragem também vai compor o quadro de arbitragem de oito estados diferentes, né? E a expectativa nossa aqui é para que a gente atinja, assim, bem próximo de mil inscrições nessa competição. Bom, atletas de várias partes do Brasil e os nossos atletas aqui de Três Lagoas também vão participar, vão competir? Sim, isso é o sonho deles, né? Eles estão treinando desde o início do ano, né? Visando essa competição. Nós somos, assim, anfitriando o evento, né? E eles estão treinando muito, né? E não vê a hora, assim, que chega, assim, para dar o seu melhor ainda mais dentro do nosso município, né? A entrada é gratuita e começam que horas as competições? A entrada são gratuitas, dá início à abertura, né? Às oito horas e trinta minutos, mas o pessoal começa a chegar aqui no ginásio a partir das sete e meia, né? Embora que nós já temos atletas que estão alojados, temos atletas aqui que estão em hotéis, né? Então isso traz uma renda, assim, benéfica, assim, para o município também, né? E a abertura está marcada para as oito e meia da manhã. E o evento em si, ele vai começar às nove da manhã. E a previsão de termo da competição é em torno, mais ou menos, às dezoito horas. Sábado, nove da manhã, ginásio municipal poliesportivo, professora Cacilda Acre Rocha. Vai lá prestigiar, vai lá ver o pessoal lá, os atletas competindo no Karatê. E a torcida, é claro, para o nosso Thomas Ryu, o atleta nosso que esteve no Pan-Americano. É o quinto melhor das Américas, tá bom? Ó! Show de bola! Vamos agora com imagens ao vivo lá da Lagoa Maior. Nosso cartão postal, é, hoje é feriado, o povo está aproveitando. Olha aí, imagens belíssimas do nosso repórter cinematográfico Rosildo, né? Nesta manhã de céu aberto, estava com bastante nuvens pela manhã, mas já está aberto. Olha aí o povo aproveitando para tirar foto lá naquele monumento que caiu as letras, seu diretor. E até agora não arrumaram, eu amo Três Lagos, e arrancaram tudo agora. Agora só ficou o sol lá. Está aí a criançada no piquenique, todo mundo curtindo, esse feriadão de independência, né? Olha lá, caminhando ao fundo, que coisa boa. Aí está aí o casal aproveitando. Vai amor, tira aquela selfie, o outro já está às vezes excitando, correndo ao fundo da mamãe com o bebê. E essas imagens belíssimas da nossa Lagoa Maior, o cartão postal da Cidade das Águas. Trinta, ah, deixa eu aproveitar aqui para ver o tempo e temperatura. No início do jornal, estava a trinta graus, né? Neste exato momento, continuam, já aumentou. Trinta e um graus, e a máxima para hoje é de trinta e dois graus. Tempo quente, céu parcialmente nublado, não tem previsão de chuva para hoje, tá, gente? Nós já falamos a previsão aí do tempo, mas não tem previsão do tempo para esta quinta-feira. Ou seja, pode aproveitar bem o feriado. E lembrando que amanhã, o sextou aqui na Lagoa vai estar lotado. Sabe por quê? A previsão é de calor amanhã. Trinta e quatro graus. Amanhã, São Pedro vai ligar o forno para deixar o povo treslagoense torrando neste calorão. Tá bom? Muito bem. Vamos para um rápido, uma pausa, tomar uma água. A rapaz, cadê aquele rapaz? Já ouviu falar de brisadeiro? Quando você, meu amigo, que está aí curtindo o feriado, sentadão no sofá, deitadão no sofá também, tem aqueles que deitam, né? Apreciando o telejornal de Três Lagoas, já cansamos de falar todo o que é tipo de drogas. Agora vem o tal do brisadeiro. É, meu querido. Só que não é de fumar. Para com essa música. Não é de fumar. É de comer. Brigadeiro de maconha. Brigadeiro de maconha. Ei, meu Deus do céu. Daqui a pouco no Pulseira de Prata. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando pagar meu valeto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais. Todo dia tem sorteio. Para participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Posto Paraty, RKM Máquinas, Cassi Plast, Pizzaria da Mama, RWR Multimarcas, Espaço VIP, Óticas Elite, Quitutes da Tene, Marquinhos Auto Center, Telas Concórdia, Panorama Materiais de Construção, Comunhão Salgados. Ah, tem sorteio também para você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção para fazer a diferença na sua vida. O RCN junto a gente faz a diferença. O Viver Melhor da TLC tem dicas e toques para você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor. Com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio, Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. TNCHG. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Vidro Box. Há vinte e três anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, mil e quarenta. Fone, três cinco dois um, quarenta, quarenta e dois. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas. Sinônimo de economia e qualidade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para comunicar a vocês que logo logo a Verde Flora vai estar de cara nova. Isso mesmo pessoal. E além disso, a Verde Flora está com uma queima de estoque e uma grande promoção para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. A Verde Flora está com uma promoção de 20% a 50% de desconto. O que vocês estão esperando? Não é mesmo, Maria Eduarda? Isso mesmo. Então venham para a Verde Flora. 20% a 50% de desconto. Uma grande queima de estoque. Então está esperando o quê? Vem para a Verde Flora. E Sofia, onde ficou localizada a Verde Flora? Avenida Clodoaldo Garcia 506, Santos do Bom. Vem aproveitar! Vem para a Verde Flora! No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamagutkan Kit 1557 no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes 875 no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Semana do Brasil, MSCAP, 380 mil reais em prêmios. Chegou a hora de ter a sua independência financeira. Só no quarto sorteio, 300 mil reais de uma só vez e tem mais. No primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. No Super Tiro, 50 prêmios de mil reais. Serão 50 ganhadores de mil reais cada. E no quarto sorteio, 300 mil. Isso mesmo, 300 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Zero dia de paz. Nem no feriado se tem paz. Na vez de feriado, então, aí você imagina, né? Que o povo tá tudo doido na rua, achando que é o fim do mundo. Tomando tudo que é tudo. Até água de enxurrada. Aí fica louco. Aí, pelo amor de Deus. Que coisa. Três. Não disse uma, não disse duas. Eu disse três adolescentes. Três adolescentes. Três garotas. Pararam na delegacia de polícia civil. Adivinha por que, seu diretor? O que é? Cadê a peste daquela música? Fuma, fuma, fuma. Olha. Fuma, fuma, fuma. Folha de bananeira. Fuma na boca. Não! Não estavam fumando essa erva desgraçada. Estavam comendo. Pela madrugada. Vamos ao vivo direto com o Alfredo Neto, que está nas ruas de Três Lagos, com o pulseiro de prata, e vai explicar pra nós que peste que é essa do tal do brisadeiro. E qual escola aconteceu tudo isso? Alfredo, bom dia novamente. Novamente, bom dia, Israel. É, o pessoal tá moderninho, né? Agora, por conta, será que é o medo de pegar espinha? Colocar a maconha aí no brigadeiro? A receita feita foi por uma adolescente de 15 anos, Israel, que é estudante do Colégio Dom Aquino Correia. Ontem, a polícia militar, Rádio Patrulha, foi chamada até o colégio após a diretora receber a denúncia de que três adolescentes estariam fazendo consumo de entorpecentes no interior do colégio. Ao chegar até a sala de aula, onde as meninas tentavam esconder ali o pote onde estava o entorpecente, elas foram abordadas e acabaram confessando que uma das alunas de 15 anos teria visto na internet uma receita de maconha com brigadeiro. Fez a massa de chocolate, colocou o entorpecente picotado, fez o bolinho, passou no chocolate granulado e levou para as colegas comerem. Dessas três, uma passou mal e precisou de atendimento ali na unidade escolar mesmo, mas não precisou ser levada para um posto de saúde ou para a UPA. Rapidamente se recuperou. Os pais das adolescentes foram chamadas e acompanharam as três adolescentes que foram com a diretora até a delegacia, a polícia militar que apreendeu o pote com risquícios do chocolate revolvido com um entorpecente e também os pais que acompanharam depoimentos das mesmas. Essa adolescente de 15 anos, ao ser questionada pelo delegado doutor Milani sobre como ela teria conseguido esse entorpecente, ela disse que teria pego da irmã, que é a usuária do entorpecente. Ela viu ali dando bobeira, pegou essa droga, misturou com o chocolate derretido, fez as bolinhas, passou pelo chocolate granulado e levou para a escola para consumir com as colegas. O caso foi registrado na delegacia como uso de entorpecente e também de posse de entorpecente para o consumo, o material foi apreendido para ser periciado para que seja testado se havia de verdade ou não esse entorpecente ali na droga para que a polícia tenha certeza da veracidade do caso para poder fazer o prosseguimento do inquérito e o caso foi encaminhado para a Vara da Infância e Juventude para que a Justiça da Vara e Juventude tome as providências cabíveis. Não tivemos resposta do colégio, tem que entrar em contato, mas devido ao horário, ninguém atendeu o telefone, mas a gente precisa de um posicionamento, ainda voltaremos a entrar em contato com o colégio para saber quais são os procedimentos que a diretora, a direção vai tomar com essas três alunas que aproveitaram o intervalo para poder usar o entorpecente de uma forma diferente, misturados a um quitute, ao chocolate, a um brigadeiro. Será que era para evitar as espinhas, Israel? Que situação, meu Deus do céu, que situação. Eu estou fazendo aqui uma pesquisa aqui, Alfredo, para saber se comer maconha tem esse efeito psicoativo, já que as pessoas fumam a droga, essa erva, para ter esse efeito psicoativo. A informação que eu tenho aqui do portal, não é confiável esse portal aqui, mas diz o seguinte aqui, pegar um punhado de maconha e colocar na boca não vai fazer nada, não vai trazer efeitos psicosativos. Então, se ela passou mal, ela não passou mal porque teve efeito psicoativo, não. Ela passou mal, foi por conta da dor de barriga. E eu acho que é pouco. Tanta coisa para fazer experimento, para fazer experimento. Bolo de maconha. Ai, meu Deus do céu. Eu estou te contando, meu amigo. Quando você acha que eu já falava, não vou ver mais nada. Vem aí os chófens, vem aí essa chufentude, esses chófens que você não pode falar não porque eles já choram, eles esperniam, porque eles são frágeis. Mas para consumir essa maldita erva do capeta, presta. Então, filha, comer maconha não vai fazer efeito psicoativo. No mais, é uma dor de barriga, a não ser também, agora, o Alfredo Neto, de repente, elas sabiam que era um laxante, né? Chocolate por si só, quente, já dá aquele piriri. Adicionaram a maconha e falaram, agora sim nós vamos soltar o intestino de vez. Olha aí, Jesus amado, que situação, hein? Muito bem, o Alfredo, boletim policial que é boletim policial que se preze, não pode ter, não pode faltar, na verdade, golpe. E golpe envolvendo dinheiro. Porque se tem uma coisa que o Três Lagoense tem, é dinheiro guardado e essa vontade enorme de distribuir dinheiro para o golpista. Eu vou até deixar o meu Pix aqui, de repente, você que está me assistindo, está com esse dinheiro parado e está louco para entregar na mão do golpista. Não, não entregue na mão do golpista, não. Dê para mim. Porque se todo dia nós estamos falando, cuidado com o golpe, cuidado com o golpe, cuidado com o estelar da tarde, a pessoa ainda cai? É porque tem dinheiro. Diretor, providencie aí o GC aqui com o meu Pix. Você, caro amigo telespectador, você, caro amigo ouvinte, está com o dinheiro parado, louca para distribuir para o golpista? Não! Dê para o Israel. Alfredo Neto, R$ 2 mil. Foi isso mesmo, meu irmão? Isso mesmo, Israel. Uma mulher de 33 anos acabou perdendo R$ 2.038,00 após receber uma mensagem por WhatsApp de um número estranho dizendo que era do banco, se passando por um contato do banco, dizendo que a conta dela havia sido clonada e ela precisava fazer uma liberação. A mulher relatou na delegacia que não teria respondido a mensagem, mas ao passar o dedo pela mensagem, o celular dela acabou travando e não teve mais acesso à conta. Ao fazer o acesso no aplicativo da conta, ela acabou tendo o dessabor de saber que R$ 2.038,00 que havia em sua conta haviam sido surrupiados. A mesma relatou na delegacia que não autorizou ninguém a sacar o dinheiro, que não repassou a senha para ninguém e que não teria feito nenhum tipo de transação com nenhum outro contato, que apenas teria recebido essa mensagem e ao olhar a mensagem, fazer ali o rolamento da tela, o celular dela acabou travando e o aplicativo dela acabou sendo desinstalado. e após fazer a instalação de novo e acessar o aplicativo do banco, ela havia percebido que aquele saque de 2038 havia sido feito e o dinheiro que ela tinha acabou sendo surrupiado, Israel. Que situação, meu amigo Alfredo Neto! Que situação! A gente brinca, a gente fala para ver se chama a atenção. O nosso objetivo aqui é chamar a atenção sua, ouvinte, telespectador, para que não caia nesses golpes, né? Principalmente hoje em dia com esse avanço da tecnologia, com o WhatsApp, Facebook, Instagram. Grã, pelo amor de Deus, hein? Fique atento, fique atento, cuidado! Bom, Alfredo, daqui a pouco você volta com mais ocorrências policiais, porque agora, aqui, diretor, aqui, porque agora eu quero falar aí daquele avião que fez um pouso de emergência em Selvíria, na terça-feira. Lembra? Até o Alfredo Neto aqui que trouxe para nós aí esse destaque aí do setor policial. Pois é, a delegada titular da Draco, né? Está investigando esse caso, desse voo em escola que estava em treinamento e fez o pouso de emergência lá em Selvíria. A delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, tem mais detalhes sobre este fato. Roda! Na tarde de ontem, o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul foi acionado pela Delegacia de Polícia de Selvíria, noticiando a ocorrência de um sinistro aéreo envolvendo uma aeronave experimental ocupada por dois tripulantes, que teria feito um pouso de emergência numa estrada na região rural do município. Foi nos informado também que a aeronave já havia sido removida pela Polícia Militar que procedeu o atendimento inicial dessa ocorrência do local dos fatos e teria sido exibida ali na Delegacia de Polícia. Por conta disso, coordenamos que fossem colhidas as declarações do tripulante que permaneceu no local para que ele apresentasse as informações não só da dinâmica dos fatos, sobre a rota percorrida e demais especificidades no que se refere à aeronavegabilidade dessa aeronave, bem como que nos fossem apresentadas informações quanto às licenças e capacitações para a condição de aeronaves, com relação à mecânica dessas aeronaves e também já estamos providenciando a perícia especializada nessa aeronave sinistrada, bem como a análise de toda a documentação. O segundo tripulante que deixou o local já entrou em contato com o departamento e já coordenou a sua oitiva quanto ao ocorrido, permanece à disposição para os esclarecimentos e outras diligências serão adotadas conforme a conveniência e oportunidade que se apresentarem necessárias durante a apuração do que de fato ocorreu e acabou causando esse sinistro aéreo. Muito bem, então está aí a Draco investigando a este caso, deste voo, deste avião que fez esse pouso de emergência lá em Silvíria. Agora, vamos falar de títulos de capitalização que todo mundo ama, MSCAP. Coisa boa, porque quando você compra o título de capitalização do MSCAP, você além de concorrer a prêmios, você ainda ajuda o Hospital de Amor. Então, bora comprar. Aí você fala assim, ah Israel, toda semana você fala isso e até agora não ganhei. Estamos juntos, mas não pode perder a esperança, né? Vai lá, compre, porque este... Ah, diretor, agora eu lembrei, diretor. Eu fiz o jogo da Loto Fácil e já comprei o meu título de capitalização do MSCAP. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? São 380 mil reais, diretor. Ô, coisa boa. Cadê o véio pedindo? Me dê, papai. Me dê, papai. Dinheiro que não acaba mais. Roda o VT. Israel, bom dia, Mário. Olha só, estou aqui em Três Lagoas, cidade pé quente, hein? E um dos ganhadores, que aliás, o ganhador do prêmio principal, que levou 4 mil, dividiu o segundo prêmio, está aqui ao meu lado. Mas cidade pé quente, porque teve também a Sônia do bairro Ipacaraí, o Fernando e o Sérgio Santos Dumont, que levaram no Giro da Sorte. Mas estava aqui conversando com o Emerson, ele está feliz da vida, porque chegou numa boa hora, né, Emerson, esse prêmio? Chegou sim, chegou bem numa boa hora, viu, Cleiton? E você me disse aqui também, de bastidores, que não foi a primeira vez que você compra, né? Você já vinha acreditando no MSCAP. Como que é a tua história, um pouquinho, para a gente saber? Sim, sim. Eu já compro o MSCAP há 18 meses, toda semana, não falha uma semana. Que maravilha, hein? Contribui, então, com o Sol de Amor de Campo Grande, acredita na sorte e te pergunto mais. Você já comprou dessa semana? Já comprei dessa semana, acabei de comprar dessa semana, porque só quem ganha é quem compra, né? Não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Você acredita que não dá para ganhar de novo? Vamos ganhar de novo, com certeza. Então, volto aqui em Três da Gosta para fazer festa com o Emerson. Obrigado, Emerson, por enquanto. Então, ó, você faça também como o Emerson, que já garantiu da próxima semana. Israel, lembrando você e a audiência, ó, está aqui já na minha mão os títulos dessa semana. O primeiro, o segundo e o terceiro prêmio são 10 mil reais. E aí, no quarto sorteio, dá para carimbar a independência aí, ó. São 300 mil reais. Será que dá esse aqui, 300 mil, dá para ficar tranquilo? Tranquilíssimo. E você, Israel, já garantiu o seu? Ainda tem 50 giros de mil reais. Israel, essa camiseta está adonorando para chegar para você aí, Israel. Israel, Mari, um grande abraço para vocês. É sempre uma alegria estar aqui em Três Lagos. Um abraço a todos os Três Lagoenses. Espero voltar em breve aqui, trazendo muitos prêmios. Até a próxima, Israel. Fica com Deus. Grande Cleito! Pois é, Cleito. Está demorando para eu vestir essa camiseta, mas eu não desisto. Não desisto mesmo. Títulos de capitalização MSCAP. Agora, preste bem atenção. Faça a conta aí, querido Chuchu Juto. Não, pode deixar aqui, diretor. Deixa aqui ainda, calma. Deixa aqui, deixa aqui o MSCAP. Faça as contas. R$ 20,00 é o valor do título. Só que o primeiro prêmio, R$ 10.000. O segundo prêmio, R$ 10.000. O terceiro prêmio, também é R$ 10.000. Já pensou? Só os giros da sorte, de R$ 1.000? Aí, no quarto prêmio, vem a cereja do bolo. Aqui, olha. R$ 300.000. Rapaz! Lembrando que o sorteio é ao vivo aqui na TVC HD. Todo domingo, às 9 horas da manhã. Boa sorte e até domingo, hein? Voltamos com Alfredo Neto e as ocorrências policia... Opa, tá pedindo calma, calma, calma. Tô calmo aqui, Alfredo. Você viu aí, Alfredo? Apareceu na sua tela. Ele fez assim, ó. Calma. Eu tô calmo. Daqui a pouco a gente chama. Ao vivo é assim, meu querido. Ao vivo é assim. Pega o repórter de surpresa lá. Sei que tá se preparado, né? Pra entrar com as ocorrências policiais desta quinta-feira, 7 de setembro. Aí fica o apresentador aqui. Eu e você aqui. Não, tira essa música. O que você vai pôr essa trilha aí? Deixa eu voltar mais pra cá. O animalzinho de grande porte vai se posicionar. O repórter tá lá se posicionando. O apresentador tá aqui. Tá tudo certo agora, diretor? Vamos ver o seguinte. Vamos ver o seguinte. Já são meio-dia e 17. Tudo bem, hã? Tá no jeito? Bom, tudo bem. Eu ia chamar outra coisa aqui. Mas você falou que tá tudo bem. Então tá tudo bem. Agora sim, vamos com o Alfredo Neto e as ocorrências policiais. Peguei você no pulo aí, né, meu irmão? Fique ligeiro aí, viu, rapaz? Alfredo Neto. Rapaz, problemas energéticos. Muito bem, Alfredo. Vamos com as ocorrências. Israel, imagina o rapaz, 61 anos, poderia ficar de boa em casa, tranquilo, mas não. Vai para a delegacia após um surto de amor. Um homem de 61 anos, inconformado com um novo romance que sua ex começou, passou a ameaçar a mulher, persegui-la. E na data de ontem, ontem à noite, a mulher precisou ir até a casa do seu ex-companheiro de 61 anos para pegar alguns pertences que ficou por lá. Aí o cidadão acabou ficando nervoso por ela ter ido lá com um novo romance. Ele tentou partir para cima da mulher, só não conseguiu agredi-la porque o novo namorado impediu. A mulher de 25 anos, que manteve um relacionamento com ele, procurou a delegacia de pronto atingimento comunitário, registrou um boletim por ameaça e também por violência doméstica. Agora, o rapaz, esse senhor, vai ser chamado para comparecer na Adan, a delegacia de atendimento à mulher, aonde vai ter que prestar esclarecimentos, dar a versão dele das agressões. Segundo a vítima, relatou na delegacia, ela requer as medidas protetivas, já que ela vive sendo perseguida por ele e que ele vem direto ameaçando, dizendo que se ela começasse um novo relacionamento, ele iria mandá-la para aquele lugar aonde ninguém pronuncia o nome. Mas, na data de ontem, ao descobrir que o ex-amor está de romance novo, o homem perdeu o controle. Agora, a vítima pretende representar criminalmente contra ele, esperar a medida protetiva, na esperança de que este homem de 61 anos a deixe viver o novo amor em paz e com tranquilidade. Mas, sabemos que é uma situação difícil, porque homem para dar paz às mulheres em Translagoas é uma situação quase impossível. Meu pai do céu, meu pai do céu. Ô, Alfredo, só para entender novamente aqui, pera lá, calma, vamos colocar os pingos. O homem tem 61 anos, né, 61 anos. Quantos anos tem a mulher? Isso mesmo, 25. Ah, mas aí também, né, Alfredo, aí também o cavalo-reio fica enciumado mesmo, né, rapaz? Aí o cavalo-reio fica enciumado, onde que ele vai arrumar outra de 25? Né, cavalo-reio? Só que você se esquece, meu filho, que nó que tá do bem, bom, né? As cifras pra lá, as cifras pra cá, jantares ali, jantares ali, é tudo muito bom. Ali vai tudo muito bem, você é lindo, maravilhoso. Quando vai acabando, né, o amor, aí, meu jovem, jovem de 61 anos, segue a sua vida. É a melhor coisa. Agora vai ter que se explicar com a polícia. O que que você quer? E o novo amor, hein, Alfredo, agora eu fiquei na curiosidade de saber, e o novo amor? Quantos anos será que tinha? Será que era um jovem rapaz também, de 30 anos, forte, corpo atlético também, bonitão, assim ou não? Era outro velho, caquético também, outro senhor de 61 anos. Olha, Israel, a idade dele não foi mencionada no boletim de ocorrência, mas o que deu pra perceber pela forma física de evitar a briga e colocar a situação ali nas claras, que ele conseguiu defender com honra o novo amor, possivelmente não é do grupo de risco, não. Possivelmente está aí na metade do campeonato, está na metade do tempo daquele que se foi. Que barbaridade, Alfredo Neto, que absurdo, hein? Ô, meu amigo cavalo velho, já foi, já foi. O que resta é saudade, já dizia a música, tá? Aproveite as lembranças boas que você teve com o seu amor aí, tá? Porque ela, de 25 anos, ó, já está nos braços do moçoilo, do rapaz do corpo atlético. Aí, meu filho, você com 61 anos, né? Aí fica difícil de competir mesmo. Ô, Alfredo, pra gente fechar aí o pulseiro de prata, mais alguma ocorrência? Ou agora vamos aguardar, né, até amanhã, sexta-feira? É, agora a gente vai ter que aguardar, porque esperamos que não, mas aquela impressão de que o pessoal está segurando as energias para aproveitar o feriado e deixar a sexta-feira carregada é o que está passando na minha mente. Porque tivemos um final de tarde de quarta-feira e a parte da noite bastante tranquila, apenas perturbação da tranquilidade. E somente esse senhor de 61 anos, que ficou inconformado da jovem de 25 anos, trocar ele por um, na medade do tempo. E as moças que resolveram aí fazer uma culinária um pouco diferente, fazendo brisadeiro e levando para a escola. Israel. Tá certo, meu amigo Alfredo Neto, como você mesmo disse, a gente fica na torcida para que Três Lagoas tenha uma quinta-feira de paz. Tá bom? Obrigado, boa sorte para você, bom trabalho aí neste feriadão. A gente fica na torcida, que Três Lagoas tenha uma tarde tranquila, um início de noite também tranquilo, né? Enfim, aguardemos cenas do próximo capítulo. Diretor, você não vai acreditar quem nasceu. Quem? O Leão. O Leão? É. Adalgisa mandou. Olha ele aí, que coisa mais linda. É Adalgisa seu nome, não é? É que a gente está lendo aqui no WhatsApp, é Adalgisa. Adalgisa, manda detalhes. Que horas ele nasceu? Quantos quilos ele... Oh, meu Deus! Olha aí, gente! Ligadinho no TVC agora. Que Deus te abençoe. O tio Israel está aqui na torcida por você. Que rostinho mais lindo, gente! Para você que está nos acompanhando pela Cultura FM, o Leão, ele nasceu hoje, né, diretor? 7 de setembro. Adalgisa mandou a foto dele aqui para nós. Esse rapazão aí, lindo, 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 que tem muita saúde. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe essa criança imensamente, gente. Que legal, né? Está aí, ó. O novo integrante do TVC agora está aqui com a gente. O Leão. Olha que rosto mais lindo, viu? Um beijo. Gostei mesmo, viu? Eu gostei mesmo. Mande a sua mensagem. Olha aí, gente. Que coisa mais linda. Para o 3509-7500. É o WhatsApp do TVC agora. Pode deixar o Linha aqui. Deixa o Linha aqui do lado do tio Israel. É o Linha. 3509-7500. É o WhatsApp do TVC agora. Você manda a sua foto. Diga aí, ó, quem chegou nesse mundo. Manda a foto da galera reunida assistindo o TVC agora. Manda a foto aí do almoço especial desse feriado da independência. Que a gente faz questão de mostrar aqui como esse lindo garoto que nasceu nesse 7 de setembro de 2023. Já está em casa, já? Ou ele nasceu ontem e já... Foi ontem. Ele nasceu ontem e já está em casa, já, ó. Que coisa mais linda. A mensagem chegou ontem, né? É, né? Não, tudo bem. A mensagem chegou, mas tudo bem. Não tem problema, não. Adalgiza, um beijo para você. Que Deus abençoe a sua família imensamente e que traga muita saúde para esse rapazão aqui. Olha que coisa mais linda. É o Lian, tá bom? Beijo, beijo. Rápido intervalo. No próximo bloco tem mais TVC agora. Vamos falar aí do Parque do Pombo. Gente, que parque fantástico, hein? É aqui uma fauna interessantíssima. Vamos falar também da Casa do Artesão de Três Lagoas, que está com inscrições abertas, hein? Então não sai daí não. Tem muita coisa para acontecer ainda aí. Volto já. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Semana do Brasil, MSCAP, 380 mil reais em prêmios. Chegou a hora de ter a sua independência financeira. Só no quarto sorteio, 300 mil reais de uma só vez e tem mais. No primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. No Super Tiro, 50 prêmios de mil reais. Serão 50 ganhadores de mil reais cada. E no quarto sorteio, 300 mil e só mesmo. 300 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tenha até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas. Sinônimo de economia e qualidade. Ó, foi no estalar de dedo, hein, diretor? Tá que tá, hein? Ó, diretor, falar nisso, tem mensagem chegando no Facebook, tá? No final desse bloco aqui, você me lembra, pra gente falar oi pro pessoal. Aí o Edinho tá cobrando aqui. O Edinho falou assim, ô, mandei mensagem. Já falei pra você, Edinho. Obrigado. Oxente. Oxente, rapá. Já falei pra você. Mas daqui a pouco a gente vai passar no Facebook pra falar, pra mandar mais recado pra vocês. A Casa do Artesão de Três Lagoas está com as inscrições abertas para vários cursos de artesanato. A Ana Cristina Santos tem as informações. Bom, pra gente falar sobre esses cursos que a Casa do Artesão vai oferecer o Converso agora com a Presidente, Aline Araújo. Aline, as inscrições já estão abertas? As inscrições já estão abertas. Os cursos começam na próxima semana, na segunda. E tem curso de costura criativa, bordado livre, pete-aplique, crochê pra iniciante, crochê intermediário, que é onde a gente ensina a fazer roupas, peças de vestuário, pintura em cerâmica, que também crianças podem estar fazendo. Quantas vagas são pra cada curso? Normalmente a gente coloca no máximo oito pessoas por curso, porque aí a professora consegue atender a todos. Qual que é o horário das aulas? E aí os cursos têm horários diferentes, né? Por exemplo, eu vou ver se eu lembro de todos. O de cerâmica é das oito às dez, na segunda. De terça é o ponto russo. Na quarta é o de costura criativa. São sempre duas horas os cursos. Das oito às dez e das duas às quatro. Na quinta de manhã é o curso de macramê. E à tarde é o de crochê de vestuário. Na quinta, não, desculpa, na sexta é o de crochê. E à tarde o de costura. E aos sábados o plete-aplique e o pintura em tecido. Qual que é a duração de cada curso? Os cursos, nós colocamos que todos eles têm duração de um mês, que a pessoa aprende o básico. E aí se ela quiser dar continuidade, aí ela renova a mensalidade dela. Qual que é o valor, Aline? O valor é 60 reais por mês, o material não é incluso, mas nós temos aqui na casa do artesão a loja de aviamento que nós preparamos o curso, o kit, só que o aluno vai precisar porque ele fica com o valor mais acessível. Por exemplo, de costura criativa que ela aprende a fazer o pano de prato. A gente vende exatamente a quantidade para ela produzir dois panos de prato e sai no valor de 35 reais o kit. E a pessoa realmente sai daqui já aprendendo, Aline? Sai, tem pessoas, vou dar o exemplo da costura criativa, que na primeira aula já sai com o produto pronto. E aí na segunda aula ela já quer aprender outro produto. Todas as técnicas, claro que depende muito do aluno, da habilidade dele. Mas com duas aulas ele já tem uma noção bem clara do que ele consegue fazer. Geralmente as pessoas procuram para aprender para fazer para ela mesmo, porque ela gosta, um hobby, passa tempo, ou porque ela quer ganhar dinheiro com isso? Hoje a grande maioria que vem fazer curso é para conseguir uma renda extra. Alguns vêm porque o psicólogo incentiva a fazer, porque o artesanato é uma terapia, mas a grande maioria que tem vindo é para ter uma renda extra. Ainda mais agora, a gente fala, ah, o Natal é só em dezembro, mas está aí. Então a grande maioria que está vindo fazer a inscrição, ele fala que ele vai fazer para presentear no Natal ou mesmo para vender, ter uma renda. O artesanato é maravilhoso. Ah, o artesanato é vida, gente. Eu falo que assim, eu estar hoje trabalhando com artesanato, eu ganho mais do que qualquer outra profissão, que é muito gratificante. As pessoas interessadas, como fazem? É só estar vindo na casa do artesão ou mandando mensagem no WhatsApp, que é 3929-1579, que aí faz a matrícula aqui com a gente. Qual que é o horário de funcionamento? A casa do artesanato. Pequenos problemas técnicos acontecem nas melhores emissoras de TV. Bom, daqui a pouco a gente volta para falar desse curso de artesão que acontece, o do artesanato. Só faltou falar ali para nós o endereço da casa do artesão para que a gente possa. Então, daqui a pouco a gente vai recuperar, a gente volta à matéria para que você não perca aí detalhes se você ficou interessado em participar desses cursos. Tá bom? Diretor, bom, lembrando também que você pode acompanhar todas essas reportagens no nosso portal. www.rcn67.com.br Vai abrir lá o layout, você clica em Três Lagoas, pronto, vai estar todas as informações, as notícias de Três Lagoas. Tá bom? Lá também no RCN67 você fica por dentro do que acontece em Campo Grande, Paranaíba, Aparecido Taboado, onde o grupo RCN tem os seus veículos de comunicação. Ah, a Dalgisa explicou, diga para mim. O aniversário dela, ele entra em dois meses. Ah, tá. O aniversário dela. Hoje é o aniversário da Dalgisa e inclusive ela está pedindo para que o pessoal pode ir lá então na casa dela, né? Dalgisa, nós mais a audiência do TVC agora estaremos aí em sua casa umas 17h30, né pessoal? Tá bom para vocês? Enxergue como aquele bolo... Brincadeira. Parabéns, Dalgisa. Parabéns. E o Leão está completando dois meses já, né? Tá velho, hein Leão? Mas que barbaridade. Tá velho, hein rapaz? Dois meses. Dois meses de vida. Então, ó, independente ou não, muita saúde, muita paz. Que Deus abençoe sempre você, a Dalgisa e também ao Leão. Um beijo e obrigado, tá? Por participar aí conosco neste feriado de 7 de setembro. Vamos chamar o Parque do Pombo agora? Vamos conhecer o Parque do Pombo? Gente, é uma área de preservação ambiental fantástico. É fantástico. Fica aqui em Três Lagoas. Um projeto de pesquisa comemora um ano e registrou mais 69 animais silvestres, inclusive alguns são raros. Confira na reportagem. Um projeto de pesquisa realizado no Parque Municipal do Pombo, em Três Lagoas, tem registrado o aparecimento de diversos animais silvestres, como capivara, tucano, onça parda, cateto, jaguatirica, entre outros animais que compõem a fauna do cerrado. O Instituto de Conservação de Animais Silvestres, ICAS, é o responsável pela pesquisa do projeto Tatu Canastra, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio. Neste um ano de pesquisa, o trabalho identificou com fotos e vídeos mais de 69 animais silvestres, incluindo alguns em extinção, como explica o biólogo do projeto, Gabriel Massocato. Com esse equipamento aqui, que a gente chama de armadilha fotográfica, que nos permite estudar o Tatu Canastra há mais de um ano aqui no Parque Natural Municipal do Pombo. Essa armadilha fotográfica, ela fica ligada 24 horas. Toda vez que algum animal passa em frente, ela tira algumas imagens. E com esse equipamento, vai ser possível a gente descobrir quantos animais ocorrem aqui no parque, quantos machos, fêmeas, se eles estão se reproduzindo, quais são os comportamentos, as curiosidades. Mas a gente consegue também fazer outros registros dos outros animais, porque muitos desses animais usam as tocas do Tatu Canastra. E foi aí que a gente teve registros surpreendentes. Conseguimos registrar o cachorro vinagre, que é um animal extremamente raro e ameaçado de extinção, como o Tatu Canastra. Conseguimos registrar o mutum, a anta, o queixada, o tamanduabandeira e mais recentemente, duas novas espécies de lagartos para o Mato Grosso do Sul. O teiu de quatro linhas e também o teiu mascarado. São registros que nos deixaram extremamente feliz, entusiasmado, não só nós, mas toda a comunidade de Três Lagos e Mato Grosso do Sul e que nos permite celebrar esse momento com todo mundo. Então é muito gratificante saber que essas espécies estão aqui, elas estão salvas e que muito a gente pode contribuir para o cerrado pela preservação aqui no Mato Grosso do Sul. A extensão do Parque do Pombo é de 8 mil hectares e está localizado aqui em Três Lagos, bem na divisa com o município de Água Clara. Esta área de conservação ambiental tem favorecido o aparecimento de animais que até então eram considerados extintos. As imagens capturadas pelas câmeras surpreenderam os pesquisadores ao registrar a presença do animal raro, como é o caso do cachorro vinagre, considerado extinto em outras localidades no bioma. O Parque do Pombo é um laboratório ao ar livre e estuda o comportamento de um dos maiores e mais raros tatus do mundo, o tatucanastra. Além de estar na linha de animais ameaçados de extinção, possui uma importância ecológica fundamental para o ecossistema, pois ele é considerado o engenheiro do ecossistema, como explica o biólogo do ICAS, o Gabriel. Acabamos de encontrar uma toca do tatucanastra aqui no cerrado. Essa toca deve ter por volta de 4 metros de profundidade. O animal faz essa toca para ele dormir durante o dia e só durante a noite que ele sai para forragear. O tatucanastra é conhecido como o engenheiro do ecossistema. O que significa isso? Essa obra de engenharia dele, essas escavações bem grandes, ajuda os outros animais que vivem nessa área aqui de cerrado. Alguns animais, como a jaguatirica, os lobinhos, os pequenos roedores, os lagartos, eles conseguem entrar na toca para se abrigar ou procurar o alimento. Já outros animais, como os queixadas, o tamanduabandeira, a onça parda, a anta, eles usam essa areinha bem fresquinha que fica aqui em frente para descansar. Por isso que o tatucanastra é chamado do engenheiro dos ecossistemas. O Parque do Pombo é uma área de preservação ambiental, abrigando uma vasta biodiversidade da maior savana das Américas. A área tem como principal objetivo a conservação da fauna e flora do cerrado, bioma que vem sofrendo uma intensa expansão agrícola. Como destaca o fiscal Flávio Fardim. Então, a importância do parque, ele é o maior remanescente de toda a costa leste aqui de Mato Grosso do Sul, o maior remanescente de cerrado, com mais de 8 mil hectares, como eu havia dito. Então, ali a gente tem levantamentos que tem mais de 400 espécies de plantas. Tem mais de 150 espécies de aves. Então, a biodiversidade ali é bastante expressiva. E os trabalhos de pesquisa, de universidades, de institutos de pesquisa, continuam para revelar ainda mais essa biodiversidade. Ele é um refúgio. Esses animais estão lá, a gente faz fiscalização toda semana. Então, a gente está lá para preservar esses animais. E também, de forma que, não somente lá, as reservas legais das propriedades particulares, também tem que estar em um estado de conservação, para que esses animais possam também se deslocar para fora do parque, ou entrar no parque, para que esses animais possam translocar para todos os lados. que eles precisam, eles têm esse fluxo, tem espécie que exige uma área muito maior do que a própria área do parque, como é o exemplo da onça-pintada. Apesar de a gente não ter nenhum registro dessa espécie ainda lá no parque, há relatos de alguns vizinhos lá que já visualizaram a onça-pintada ali nas proximidades. O Parque Municipal do Pombo é um complexo ambiental de preservação permanente com 8.032 hectares de área, localizado a 130 quilômetros de Três Lagoas, cercado pelo rio Pombo e o córrego Tapera. Atualmente, é o habitat de 127 espécies de aves e mais de 50 espécies entre anfíbios, répteis e mamíferos, além de mais de 400 espécies de plantas nativas do cerrado. Demais! Eu sou fanzaço do ambiente, do meio ambiente e quero conhecer pessoalmente, eu quero conhecer pessoalmente esse parque. Vamos de participações? Vamos ver a foto da, olha aí a Cecília, junto com a nossa equipe de reportagem, o Alfredo Neto e o repórter cinematográfico Rosildo. Olha aí a Cecília, que é a filha da Maísa Pereira. Hoje lá, abriu até meu botão aqui. Será que eu tô precisando emagrecer, diretor? Lá no desfile cívico-militar. Obrigado a Maísa por mandar esse registro. Um beijo, beijo do tio Israel. Tá, Cecília? Morte o feriado pra vocês aí. Tá chegando a hora, né, diretor? Infelizmente, passou, ó, assim, ó, voando. Eu já volto só pra dar tchau pra vocês, tá bom? Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias pra pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Semana do Brasil, MSCAP, trezentos e oitenta mil reais em prêmios. Chegou a hora de ter a sua independência financeira. Só no quarto sorteio, trezentos mil reais de uma só vez e tem mais. No primeiro ao terceiro sorteio, dez mil reais em cada. No super giro, cinquenta prêmios de mil reais. Serão cinquenta ganhadores de mil reais cada. E no quarto sorteio, trezentos mil e só mesmo. Trezentos mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Eu procurei a Vanja pra gente ver locação. Eu pensava no imóvel, eu precisava de um imóvel pra locação, pra aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí aquilo que seria aluguel, virou algo próprio pra clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Vidro Box. Há vinte e três anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box pra banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, mil e quarenta. Fone, três cinco dois um, quarenta quarenta e dois. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Pois é, o TVC Agora está chegando na reta final. Mas antes, lembrando você que amanhã tem sorteio. Duas cestas básicas da promoção Meu Bom Vizinho. O oferecimento Supermercados Bom Vizinho. Amanhã também tem sorteio na Band FM. Grupo RCN paga o meu boleto. Para participar é muito fácil. Três cinco zero nove sete cinco zero zero. Gente, obrigado pela companhia. Amanhã, sexta-feira, tudo normal de novo. Claro, ao vivo na sua TVC HD e também na Cultura FM. Beijo. Tchau. Se curta. Apoio Lojas G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Vão Janelo. Aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. E Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. BBC Agora.